Pessoal, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Toronto. Gente, Toronto é a capital, sim, mas é financeira do Canadá, é capital comercial, onde você tem os maiores arranha-céus, sede de bancos, grandes empresas, realmente o maior fluxo de pessoas de todo o Canadá. O número de habitantes chega a quase 3 milhões de pessoas naquela cidade. Marcos turísticos do Rogers Centre, que é aquele estádio que durante o inverno ele fica fechado, e durante o verão abre toda a estrutura lá de cima, e você consegue vê-lo de cima da Sand Tower, que é outro marco turístico. A cidade conta com Harbor Front, que é Lake Ontario, que é a água de gelo que vem de lá do norte, e chega até lá em Toronto, e ainda continua sua viagem e vai acabar lá em Niagara Falls. É linda, a cidade é muito movimentada, o sistema de transporte urbano é excelente, eu fiz uso. O subway, lógico, que é a maneira mais rápida de se locomover de norte a sul de leste a oeste, e realmente eu recomendo, em Toronto, em todo o Canadá, e acredito eu que toda a América do Norte, faça-se muito uso de pontos cardeais, e é muito importante você aprender isso quando você estiver pra ir pra lá. Eu comecei a usar a bússola do celular, porque foi onde eu comecei a me localizar, onde era a norte, sul, oeste a oeste. Gente, é muito importante, a gente não quer se perder, e logo no primeiro dia de viagem sozinha. Então, eu deixo a dica pra vocês, primeira vez que vai pisar fora do país, se for na América do Norte, certeza, treinem o que é norte, o que é sul, o que é oeste, o que é oeste, porque isso vai ajudar muito em termos de ônibus, metrô, localização de rua, em filme, do destino do ônibus, não tem um W, um E, um N, um F, é justamente norte, sul, oeste, oeste. Então, pra você se localizar também é muito importante, e fica a dica, tá bom? Volto em outros vídeos, ainda comentando de Toronto, minha experiência como intercambista, minha host family, isso é muito importante. Deixa seu like no canal, hein? Se inscreve pra você ficar ligadinho nos próximos vídeos. Tchau, tchau!